Novelas e Cia, um milhão de noveleiros Abismo de Paixão, capítulo 115, segunda-feira, 3 de fevereiro Vicente pede a Paloma que o dê o remédio de Ramona e o ensine a prepará-lo Paloma segue Vicente até a casa de Carmen Lá eles se escondem ao verem chegar Ramiro e Carmen que começam a confessar entre eles todos os crimes que cometeram Carmen sai para matar Horácio Ramiro descobre Paloma e Vicente e discute com o garoto Paloma tenta defendê-lo Elisa está muito mal e os remédios já não podem fazer nada por ela Damião decide levá-la à fazenda Almerinda pede a Ramona que faça um antídoto para Elisa Ramona não acredita que possa ajudar mas faz o remédio e pede auxílio da Estefânia Elisa bebe o remédio e dá um sinal de melhora Abismo de Paixão, capítulo 116, terça-feira, 4 de fevereiro Paloma e Vicente fogem de Ramiro, mas ele vai atrás deles e os alcança Ramiro ameaça matá-los caso não lhes deem mais de seu remédio Braulo se aproxima sem ser visto e consegue tirar a arma de Ramiro que foge rapidamente em sua caminhonete Horácio golpeia Santos na cabeça Lúcio chega e tenta impedir que Horácio fuja, mas tropeça e cai Ao ver Lúcio em perigo, Dolores decide ir com Horácio para que ele não faça mais mal a ninguém Dolores diz a Horácio que se ele a ama, precisa se entregar à polícia Ele aceita Paloma pergunta a Ramona se Ramiro é seu pai Ela responde que sim Abismo de Paixão, capítulo 117, quarta-feira, 5 de fevereiro Vicente pede perdão a Antônio e Braulo e diz amá-los muito Braulo pede ao filho que deponha contra Ramiro para que ele pague por todos os seus crimes Elisa pede a Damião que leve suas malas para a caminhonete enquanto ela arruma alguns papéis Ao entrar para pegar os papéis, dá de cara com Carmen Carmen diz a Elisa que lhe tirará Damião para que jamais possa ser feliz Ela agride Elisa e vai atrás de Damião ameaçando matá-lo caso não fuja com ela Almerinda procura Carmen na Casa Azul Mas Ramiro a responde que não sabe onde ela está Prevendo que Ramiro quer algo com ela, Almerinda o acerta na cabeça para escapar Abismo de Paixão, capítulo 118, quinta-feira, 6 de fevereiro No Ministério Público, Horácio dá sua declaração contra Carmen e Ramiro Carmen tem Damião amarrado e o confessa que Rogério era seu amante E como não pôde cumprir as promessas que a fez Damião ficará encarregado de torná-las realidade Ao aproximar-se para beijá-lo, Damião acerta Carmen e tenta fugir Mas Ramiro chega e o detém Carmen e Ramiro sobem na caminhonete e fogem Carmen liga para Almerinda e pede dinheiro em troca de Damião Porém precisa ser Elisa quem vai entregar o dinheiro Gael procura Paloma na cabana de Ramona, ela pede para ele se retirar Abismo de Paixão, capítulo 119, sexta-feira, 7 de fevereiro Elisa e Gael se encontram na Casa Azul quando chega a polícia e os informa que ali está escondido o cadáver de Ingrid e as passagens de avião em nome de Carmen e Rogério Almerinda pede a Gael que leve o dinheiro ao cemitério Ramona vê Carmen e Ramiro escapando Eles se assustam e a caminhonete bate contra um rochedo Carmen fica atordoada com o acidente e Ramiro, mesmo ferido, trata de fugir com o dinheiro Gael consegue pegá-lo Levam Carmen para o hospital e Ramiro para a cadeia Malu descobre Damião amarrado a explosivos e chama a polícia para que os desativem Elisa chega desesperada e beija Damião Música 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 Música